Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Isso só porque eu tava testando ele Enfim galera, mais um vídeo aqui mano, onde vamos abrir caixas Meu objetivo hoje é ganhar skins, obviamente Só que antes eu tenho algumas coisas a fazer, no caso, enviar skins Eu tenho aqui uma Fire Serpent pra enviar, que foi a Fire Serpent daquele vídeo Que eu revelo pra vocês, né, a minha K47 com 4 by Powers Já temos aqui o vencedor, vamos enviar a Fire Serpent Mano, Fire Serpent, fio de teste de 4 mil reais Temos essa USPzinha também pra enviar, que é uns 300 Os outros itens ainda não liberaram para troca, rapaziada Hoje eu vou pegar mais um item pra sortear pra vocês Só que eu quero pegar um item diferenciado, um item que eu nunca sorteei antes Eu vou tentar, não vou garantir, mas eu vou tentar Só lembrando, utilizem o cupom DOG Cupom que dá 50% de bônus Utilizou o cupom DOG, depositou pro cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Enfim, utilizou o cupom DOG, depositou 100 reais, você ganha 150 Depositou 200 reais, você ganha 300 Depositou 300, você ganha 450 Pega o valor que você deposita, 50% e adiciona É, mano, simples E aí, utilizando o cupom DOG, você participa dos sorteios que eu faço no mês Esse mês é um sorteio de uma Butterfly Butterfly Dagger Doof, Statistrack, Factory New Mais de 6 mil reais Preenche o formulário que tá aí na descrição E eu vou pegar mais um item pra sortear hoje pra usuários do cupom DOG Porque eu não faço um sorteio por mês O sorteio do formulário é só o sorteio mais caro, só que eu faço outros Safe Pra começar, caixinha de faca, é isso, tô nem aí Eu vou começar com caixinha de faca porque eu quero saber se, mano, hoje nós tá pro crime ou não O que que vem pra nós Aí já veio, mano, uma faca merda, mas não tem problema 82 dólares, suave Vamos abrir mais uma Se der bom, deu Se não der bom, não tem problema A gente busca aqui alguma forma de conseguir lucro Essa paga 280 dólares Safe Ah, cachorro, essa pagou, mas a outra não O que que a gente faz? Vou dar uma dica Pega o item que não pagou E tenta aprimorar pro valor de um item que pagaria a caixa Ou pelo menos pro mesmo valor da caixa Se você já conseguiu o mesmo valor da caixa, tá muito bom A caixa custa 170 e pouco Vamos tentar um item de 180 Essa baioneta já tá safe 40% de chance, não é algo, tá ligado? Deu bom, isso que importa Eu ia falar que não era algo tão garantido, mas deu bom E aí que eu mando lucro, mano Esse vídeo aqui eu vou jogar mais safe Vou tentar passar algumas dicas importantes aí pra você lucrar e lucrar Dando dicas Vou abrir uma new knife E, mano, eu abro caixas caras Vocês não devem fazer isso Optem por caixinhas mais baratinhas, tá ligado? Mas eu sou maluco, eu vou de caixa cara mesmo Ah, eu me ferro, tá ligado? Mas não tem problema 85 Vou abrir outra Gastei toda a minha grana Nossa, eu me ferrei Sabe o que eu vou fazer? Não Vou fazer que nem o cachorro do passado Contrato de troca com tudo Comecei com 700 Tô com 629 Jogo tudo no contrato Aí eu ganho um item de 157 a 2... Ah, não De 157 a 2.500 Pode dar bom, pode dar ruim Torcer pra dar bom Ah, mano Que merda Vou vender Hoje eu quero algo muito bom no contrato de troca Eu preciso de algo muito bom no contrato de troca Farei o seguinte Vou pegar a caixa do Lula Molusco Mano, tanto de item da hora, mano Vou abrir 10 10 Lula Molusco Só pra ver no que dá, mano Só pra ver se a gente consegue algo Putz, acho que eu me ferrei, mano Gastei 200 e 275 Tá bom E eu vou fazer um contrato de troca Porque, mano, antigamente Eu nunca consegui, tipo, um item da hora No contrato de troca de primeira Você tem que persistir, velho Você tem que persistir Vamos persistir 68 dólares a 1.100 Trai um item de uns 400 Ah, eu tô muito ruim hoje, mano Magic 3 Gastei toda a minha grana Vou pegar os 3 itens e jogar no contrato de troca Com a talon de 150 que eu tenho Ah, velho Eu tô, mano Me ferrando muito Nossa Bora pro contrato Menos mal Vamos ver 3 caixas de faca dá? Se vier 3 facas de 300 Temos 900 Já estamos no lucro Na teoria Veio uma Doppler 687 Suave Contrato de tudo É, não deveria ter feito isso Agora a maioria tá feita Duas caixas de faca Deu ruim Vou vender e vou abrir uma Ou vem algo muito bom Ou já era, tá ligado? Veio bom Beleza, beleza, beleza Mano, não sei o que eu faço, velho Vendo Mais uma Eu quero o dinheiro suficiente pra abrir Duas caixas de faca Juntas 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 Vocês saberão o porquê do motivo Beleza, mano Dá até dó de vender isso daqui Mas eu vou vender Abro 3 caixas de faca Eu não cobro Não vou que dá o nome Só dê lucro Por favor Não foi bom Vou abrir 4 caixas dessa Cada uma custa 10 dólares Eu preciso de mais de 40 dólares Pra lucrar aqui nessa abertura E eu vou pegar tudo e jogar em contrato de troca com as facas Eu acho que esse papagudo Não sei Apagou Agora eu jogo tudo em contrato de troca, mano Tudo Estou lascado Esquece o contrato de troca, galera Não vai dar pra brincar com isso daí hoje, não Não estamos bem Não estamos com moral hoje Vamos fazer upgrades, ó Primeiro deu bom 458 Vou vender Olha esse 43% Mas eu vou tentar a Butterfly Doppler Porque a porcentagem é um pouco maior Vamos ver se dá bom Eu deveria parar Antes de parar Eu preciso solicitar a retirada dessa Butterfly Pra ver se ela não é Phase 4, Phase 2 Só pra ter essa segurança Eu quero continuar Eu quero a Medusa Mas vamos verificar Porque se vier Phase 4 ou Phase 2 Tá ótimo Rapaziadinha Seguinte Não tem Butterfly disponível Eu vou Mano Eu falei que ele é a Medusa Mas eu vou tentar Só dar um bisu nessa Skeleton aqui Porque vai que vem um pouquinho de azul Tá ligado Vai que Vem uma Gold Jam Pode vir uma normal Tá ligado Acontece Mas vamos ver Chegou a transação É a hora Deixa eu ver Minimal Wear Minimal Wear É Minimal Wear Ou Minimal Wear Manjadores de inglês Comentem aí Mano Olha Não tenho certeza Só que isso daqui Mano Isso daqui me parece Gold Jam O Backside tem bastante azul Mas tá ligado Esse é o Backside Ah é Aqui me parece Mano É uma Gold Jam Em game é mais fácil Analisar Tá ligado Se eu tô ligando na mão Mas esse eu acho que é Gold Jam Eu vou aceitar Rapaziada Essa Skeleton Aquecimento de Aço Que eu consegui É uma com paterne 770 É uma Gold Jam? Então Não é a melhor possível Mas eu considero que sim É Porque Primeiramente No Playside Não possui quase Nada De azul Ou roxo Possui bem pouquinho Mais perto do cabo Tirando aquela mancha azul Que como qualquer outro Aquecimento de aço É cercada por roxo Todo o resto da faca Ou quase todo o resto É dourado E cinza Porque não é a melhor Gold Jam de todas Embora Não tenha quase nada de azul Não tem muito dourado Algumas outras Skeletons Possuem mais dourado Mesmo tendo mais azul e roxo também De qualquer maneira Pelo dourado No Playside Estar junto apenas Do acinzentado Da skin Ele se destaca muito Principalmente Em lugares Com a iluminação muito forte E aí dá a impressão Que a faca é toda dourada Na minha opinião O melhor paterne de Gold Jam É o 50 Possui pouco roxo Pouco azul Menos azul Do que essa que eu peguei E possui muito dourado Muito, muito dourado Então na minha opinião O paterne 50 É o melhor paterne Para uma Gold Jam Para uma legítima Gold Jam Skeleton No CSGO Sim, eu considero Essa Skeleton Uma Gold Jam Não é a melhor Gold Jam Possível Posso sim Conseguir um Overpay Embora Overpay Pequeno E caso o vídeo Ultrapasse 15 mil likes Em 24 horas Eu irei sorteá-la Para vocês Deixa o like Comenta nesse vídeo Qual a sua faca Predileta no CSGO E se bater 15 mil likes Um de vocês Vai pegar essa faquinha Então é isso aí Rapaziada Só lembrando rapidinho Estou sorteando Essa Butterfly Tiger Tooth StatTrek Factory New Para os olhos Do cupom dog Te diz o cupom dog Preencha o formulário Aí na descrição Ainda nesse mês Eu irei sortear mais skins Eu não consegui um sorteio Tão diferente Mas foi um item legal Tá ligado Foi uma A escada tão gold Se vocês baterem 15 mil likes Em 24 horas Eu acho que vocês conseguem E rapaziada Só lembrando mais uma vez Aqui no canal Com o chão 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu vivo ficando por aqui Até um próximo vídeo Com o chão 367 Com o chão